Bom galera, sexto eu segui com o diazinho comum deles, né, fazendo as funções da casa e tal, coloquei pra dormir e sexto, preciso tirar os 50 mil que tá lá com a arquiteta, bora, menos 50 mil na conta, sobrou 558, lá tem por volta de uns 15 mil, ai gente, já não me lembro, a memória é péssima, mas enfim, a gente vai conseguir mais grana também. Baby Lua vai pedir ajuda aqui pro Wolf, ajuda com o troninho, Catarina já acordou também, já bora nos preparar, tomar uma ducha, eu preciso fazer as funções aqui preparatórias, tá, porque amanhã tem gravação, ai vai entrar mais uma grana que a gente pode dedicar total ao nosso salão, e creio que a gente finalize ele hoje, será? Espero que sim. Gente, não tava conseguindo fazer com que o Wolf limpasse o troninho, coloquei ele aqui fora, ai eu já aproveitei e coloquei uma casinha de brinquedo aqui no lugar, porque eu percebi que ela consegue usar aqui, mas eles não conseguem limpar, enfim. Então eu deixei aqui, que é um pouco mais fácil o acesso, poderia até colocar aqui, né, talvez deixar somente lá embaixo o cesto, e colocar o troninho aqui no lugar, sabe? Talvez eu faça isso. Bora só testar aqui pra ver se eu consigo brincar tranquilinho depois. Lembrando galera que eu acho que hoje sai os vídeos sobre a nova expansão, crate assim, modo construção, gameplay e tal, eu acho que eu vou mostrando aí a partir de hoje pra vocês, então fiquem atentos aqui no canal. Geral aqui tomando o cafezinho da manhã, até o mordomo aqui incluso, como você tá seu mordomo? Você pra gente é como um membro da família, então eu quero ter uma relação legal com ele também. E vamos lá, deixa eu já chamar geral aqui pra desenvolver a questão... Olha, acaba de começar, tô falando sobre ginástica com ele, e deu aqui, ah, que interessante. Mas enfim, deixa eu chamar geral pra cá, porque eu preciso desenvolver a habilidade com... desenvolver a amizade com um colega artista e praticar cenas de ação. Beleza, consigo fazer isso rapidinho. Ó, ganhamos 3 mil e pouco aqui de direitos autorais, inclusive, por um acaso você finalizou o seu livro? Não, né? Você tem livro pra terminar. Mentira que você tá grávida! De quem? Meu Deus, queria saber quem é o pai. Ó, já fiz aqui a cena da ação, beleza? Agora tô desenvolvendo aí a amizade. O mordomo tá aqui mostrando uns cartõezinhos didáticos pra lua, boa. O Wolf, vou usar um treininho de boxe, beleza. Ó, o Wolf, continua... Eita, Daiane quer ver passar o tempo... Ué, mas você já não tá aqui não? Tá bom. Você já tá aqui, mulher. Deixa eu continuar aqui a escrever. E eu vou colocar agora a Catarina pra dar uma boxeada. Oxi. Era só o que faltava. No quartinho do mordomo assistindo a televisão deitadinho. Tá bom. É aquilo, né? A gente fala, fique à vontade. Mas não é tanto assim, né? Nossa, pera. Por que que tá todo mundo descendo aqui? Oxi. Reunião? Ai, o computador tá liberado. Eu vou trancar essa porta aqui só pro mordomo, sabe? Olha, andar de bicicleta sobe bem mais rápido aqui. A questão de desenvolver a habilidade de ginástica, tá? Tô percebendo. Ainda tá aqui, acaba de começar. Olha aqui, a Daiane que tá gravidinha. Vindo conversar com a lua. Já quer acostumar, né? Com o que tem... O que tem por vir aí com você, né? E aí, Catarina, deu aqui? Foi concluído. Rapidinho. O ovo finalizou aqui o livro. Já bora ganhar mais graninha. Cópia tá aqui. Ainda não dá pra fazer. Bora lá. Ó, muito nervoso? Muito furioso? Vai meditar. Tem aquele negócio, né? De pesquisar emoções quando você atinge determinado nível de meditação, né? Ele ainda não chegou lá. Mas eu pretendo fazer com que ele chegue. Porque aí, toda vez que ele estiver meio fora de controle, ele vem e busca a emoção que ele quer passar. Ai, ele conseguiu fazer um bestseller, hein? Boa, faltam só mais dois. Ai, olha quem voltou. A pista de patinação. Volto, mas agora tá no gelo, né? Legal. Ai, Wolf. E se eu te der um soro aqui pra celebridade? Que melhor a sua ganabilidade de efeito de anuncio? Melhor o ganho na habilidade. Bora. Bebe. O efeito colateral vai ficar inspirado? Perfeito. A gente até faz um livro depois. Ó, galera. Ele tem três horas aí. Por três horas, no caso, ele ganhará todas as habilidades mais rápidas por algum tempo. Ó aqui. Atingi o nível 10 de bem-estar. Boa. Maravilha. Acho que agora eu consigo, né? Ih, não consigo não. Ih, não é... Ai, pera. Será que é nele? Que eu clico nele e boto pra buscar a emoção? Ou será que é lá no outro? Não, não é aqui. Será que é lá no outro? Meditação guiada? Não. Será que é naquela esteira? Ai, sei lá. Bom, galera. Será sábado ou hoje nós temos trabalho. Perfeito. Maravilha. Bora que eu quero ganhar essa grana aí pra gente finalizar o nosso salão. Não vou mentir. Como você tá, seu mordomo? Tudo tranquilo? Tá de boa. Essa casa é pequena, né? Casa de boinha. Dá pra você limpar ela rapidão. Fazer as coisas rapidinho. É bem tranquilo. Se eu fosse um mordomo, eu ia gostar de trabalhar numa casa assim ao invés de uma mansão. Ai, hoje é véspera de ano novo. Nível 6 na verdade de canto, beleza? Hoje é véspera de ano novo. Ai, é bom que vamos sair do inverno, né? Ai, eu detesto fazer essa coisa no inverno. Ai, criança. Fernanda Ciforca. Meu Deus do céu. Vem aqui, vamos dar um banho nela. Fica brincando em privada. Ninguém merece, hein? 3,750 de direitos autorais. Boa. Olha aqui, ó. Crepúsculo dos Santos. O que mais dá grana aqui, hein? 422 simones. E, gente, olha aqui. Dor de presa nova. Lua, não está exagerando. Dói mesmo. Meu Deus de ser uma lobicim menor. Meu pai, tadinha. O dentinho comum já deve doer. Uma presa. Meu Deus do céu. Bom, o ovo tá jogando. Deixa eu pegar meu droninho aqui. Por mais que a gente vai ganhar fama, né? Vamos tentar recuperar aí os nossos seguidores. Se comporta, tá, Luazinha? Bora que estamos indo. 5 de comédia. Ah, ela deve estar assistindo o canal de comédia, né? Por isso que ela ganhou a habilidade de comédia. Partiu trabalhar. Bom, cheguei. Iniciar a transmissão. Bora fazer aqui a preparação do figurino. Maquiagem. E eu já vou começar. Não vou fazer dessa vez nenhum dos adicionais. Porque eu quero saber se eu vir diretão aqui. Eu já consigo. A... Tirar o ouro aqui na questão do trabalho. Bom. Bora lá. Vamos lá. Fazer tudo arriscadamente. Bora. Essa é a terceira temporada, né? Da questão do pirata, se eu não me engano. É a terceira temporada já. Então... Tá tudo certo. A gente já domina a questão. Filmado até de drone, moleque. A gente poderia ganhar, inclusive... Uma indicação, né? Aí eu já ia lá amanhã. Recebia e tal. Né? Daquele jeito. Enfim. Pronto. Ouro. É, galera. Realmente eu não preciso fazer mais nada. Na questão de... De... Outras coisas, sabe? Pra conseguir o ouro. Deixa eu só ver aqui o que tem de bom aqui. Pra eu levar pra casa. Aqui, ó. Leva pra casa um franguinho. Bora, diretora. Libera esse salário. R$19,970. Pô, essas ficam ia ser mais, hein? Cadê os R$25,000? Caramba. Bora pra casa. Não que eu esteja reclamando de R$19,970. Mas, pô. Eu não tô aqui já com 10? Tô com 10 interpretação. Caramba. Poxa vida. Quero os R$25,000. Falaram que eu poderia receber R$25,000. Eu quero R$25,000. Ai, acho que eu deixei meu drone lá. Ficou lá meu drone, caramba. Ai, tudo bem. Ai, deixa eu só guardar comida também. Pera aí. 6 e 500. Tranças e traições. Bora pegar esse trabalho aqui depois. Se eu não me engano, esse é aquele que a gente consegue fazer tudo aqui de casa, né? Praticar cenas dramáticas, desenvolver sua habilidade de carisma e pesquisar emoções pra criadora. Eu consigo fazer tudo aqui de casa mesmo. Aqui, brincandinho, com lobinho de brinquedo. Fofa. Bom, bora subir aqui nosso carisma, praticando no espelho. Isso aqui é bem fácil. É só na terça-feira. Hoje é sábado. É só na terça-feira. Mas tudo bem. Ó lá. A gente já tá em festa, né? Pois é. E mesmo assim, meu salário tá sendo baixo. 19 mil para o meu nível de estrelato. Eu acho pouco. Eu acho pouco, ó. 50% já, desenvolvimento feito. Aí, 100%. Maravilha. Vai dormir, vai descansar, que você tá morrendo de sono. E nós vamos... Lá pra arquiteta. Bom, estamos aqui. Temos 12 mil. Lembrando que eu tô com... 27 mil. Então, qualquer coisa, se acabar esse dinheiro, eu posso trazer um pouquinho mais. Depois eu arranco lá, né? Ai, tá tão lindo. Gente, o nosso salão tá muito lindo. Tá muito lindo. Rauzinho. Aqui tá pra galera assistir os shows. Gente, que lindo. O banheiro. Meu, me superei demais. Juro. Juro, 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 juro. Tá muito fofo tudo. Muito bonito tudo. Tô amando. E aí, se aqui, por um acaso, a gente fizesse uma vibe mais, né? Baladinha e tal. Porque... Salão, salão, né? Epa, cadê? Ah tá, que susto. O salão, salão. Vem, toma um bom drink, não sei o que. Conversa. E aqui atrás, vai caindo a noite. Torna-se um lugar um pouco mais agitadinho. Eu acho chique. Meu Deus. Eita, como o dinheiro vai embora. Mas, ó, imaginei aqui, boto a questão do DJ, pistinha, a galera vem, curte um som aqui fora. Tal. Eu acho que fica interessante. Inclusive, e se fecharmos aqui? Isso. Um leve pouquinho. Uma coisa básica. Ai, como que fica essa questão aqui do... Da cerca. É. Tá. Tá. O que eu imagino que a festa do casamento pode ser até mesmo aqui, sabe? Tipo... Aqui dá pra fazer um casamento. É que... A minha ideia era fazer o casamento aqui. Mas eu acho que o casamento, casamento em si não vai rolar, né? Aqui, talvez. Talvez. Aqui não vai ter um lugarzinho bonitinho. Mas a festa pode acontecer aqui. Ah, eu queria tanto pôr um globo aqui, mas é aberto, né? Infelizmente não vai dar. Isso aqui, luminária... Ai, eu acho que essa aqui é melhor do que essa aqui, né? Essa aqui é só uma luz. Só uma luz ou ela pisca? Máquina de fumaça? Ai, verdade. Ai, é mais cara que a outra, hein? Se ela é mais cara, então deve ser melhor. Vamos levar isso em consideração. Ó, acabou a grana. Vamos colocar aqui mais 10 mil. Lembrando que eu tenho que tirar lá depois, hein? Ih, não foi porque... Ai, eu vou ter que entrar com uma arquiteta aqui? Pronto. Vamos lá adicionar os 10 mil. Maravilha, é bom que a gente até testa. Aqui, né? Porque eu consigo trocar isso aqui, né? Define cor. Ó, tô colocando esse verde assim. Acho que combina mais com a estética daqui de dentro. Tal. Ó, gente. Liguei tudo aqui. Olha como fica chique. Chique. Ó, maquininha de fumaça aqui e tal. As luzes. Nossa, achei linda essa parte de trás. Ó, dá pra vir, curtir um som. É aquilo, né? Tá nevando e tal. Tá tudo branco. Mas enfim. Bom, vamos lá. Bora escolher a cor. Daqui da parte de fora. Preciso ver a questão do telhado também. Como que eu vou fazer. Mas eu acho que vai ser... Aquele estilo mais moderno, né? Não sei como que eu faria aqui. Quero arborizar aqui também pra dar aquela separada. Se eu faria alguma coisa nesse sentido assim, sabe? Aí tem que pensar agora, viu? Ó, que já dá um tchan, né? E esse treco aqui, ó. Por que ele não sobe esse treco? A intenção dele não era subir? Será que é porque tem isso aqui e aqui? É por conta do treco mesmo, ó. Arranquei o treco. Foi. Ó, galera. Tá. Pera. Eu acho que eu preciso colocar branco isso aqui. Vou fazer meio que um negócio pra colocar aquelas luzes, sabe? De... De premiação. Que fica indo pra lá e pra cá, sabe? Ó, essa daqui. Qual que é a diferença de uma bebida dourada e gloriosa? Nossa, mas que encheção de linguiça, né? Parando pra pensar aqui. Olha. Afemaria. Vou colocar um aqui. Claro, né? E o outro aqui. Olha esse papel de parede. Preto com dourado. Ficou incrível e combina total com a estrutura. Aí a parte de cima não vai dar pra repetir, porque senão fica estranho, né? Ou não? Fica estranho, né? Acho que eu prefiro tudo preto. Ou tudo branco. Posso colocar isso aqui também, ó. Aumentar ele. Pra dar um tchan. Ué. Não é lá essas coisas, mas... É mais ou menos. Não, ficou feio. Vendo assim, ficou meio estranho. Aqui, isso aqui eu até gosto, mas... Ai, não sei. Gente, tive que entrar aqui na arquiteta porque eu tava botando as flores. As plantas aqui ao redor. E acabou o dinheiro. Então, mais 10 mil. Ou seja, já gastamos 20. Vai sobrar 7 lá ainda. Meu, olha a diferença. Não... Não dá pra ver. Não dá pra... Comparar legal, sabe? Ó, galera. Olha como eu deixei. Ficou assim. Coloquei esses negócios aqui de LED, ó. Pra dar aquele tchan. A noite. Fica o misto de... Moderno. E clássico. Né? Eu acho que passa a vibe aí. Que eu queria trazer. Ficou bom. Eu gostei. Basicamente é isso. Acho que eu finalizei aqui, então. Aqui ficou esse troco aqui dentro que eu não consigo tirar. Se eu tiro ele, sai de fora. Então, vamos deixar. Mas, praticamente... É isso aqui. Eu não vejo a hora de ver isso funcionando. Eu tô muito, muito, muito empolgado. Ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Ai, a caixa de correio veio aqui pra dentro. Eu só vou conseguir tirar depois que eu vou transformar isso aqui em salão, né? Depois eu tiro, então. Deixa aqui no cantinho e depois eu tiro. Ó. Coloquei uma luz aqui na entrada. Tudo. Isso aqui vai começar a rodar. Vai chamar bastante atenção. Eu acho que transparece o que eu quero. É um salão. É uma vibe. Né? Gente, eu amei. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Primeira vez que eu fiz um salão, eu acho que a gente conseguiu mandar bem. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar aqui essa questão do rodapé. Acho que aqui, né? Eu vou botar um preto. Não, é coisa básica. Coisa assim. Tem neve aqui ainda. Meu, eu amei, gente. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado também. É isso. Vamos ficando por aqui. Like, comentário. E agora sim, estamos na reta final, final, final de tudo. Que a gente vai só fazer o casamento, curtir aqui no nosso salão e partir pro próximo personagem. É isso. Beijo e fui. Beijo e fui.